A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, abarca mais de 700 milhões de hectares da América do Sul. Essa floresta transborda de vida vegetal e animal, abrigando aproximadamente 10% das espécies conhecidas do mundo. Mas também habitam a região mais de 30 milhões de pessoas, que vivem em comunidades, aldeias, vilas e cidades remotas, em nove países da Bacia Amazônica. E, enquanto a Amazônia desempenha um importante papel em nível mundial, mediante a regulação do clima, da produção de chuvas, da conservação da biodiversidade e do armazenamento de carbono, também constitui uma grande fonte de vida para a população local. Too often, policy makers see the forest in the Amazon as an empty space, something that can be conserved. But it's a landscape filled with people, people that use the forest and depend on it. Como outras florestas tropicais, a Amazônia é ameaçada por alterações climáticas e desmatamento. Uma área do tamanho de Taiwan é perdida anualmente, principalmente em decorrência da expansão de pasto para gado de corte. Essas alterações acontecem principalmente por culpa de latifundiários ligados ao agronegócio global e à demanda internacional por carne bovina e soja. Mas os pequenos proprietários também têm seu papel na conversão da floresta. Pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisa Florestal Internacional, CIFOR, em colaboração com parceiros locais e nacionais, estão ajudando a lançar luz sobre como a floresta amazônica pode ser usada de formas mais sustentáveis e a melhorar a subsistência dos povos locais ao mesmo tempo. Estas são trabalhos para a floresta. As pessoas fazem suas vidas usando produtos de floresta, e vão ter mudanças. Você precisa olhar para os tipos de necessidades que a gente tem, os tipos de pressões que eles estão respondendo, e então se considerar isso quando você está pensando sobre floresta ou se está fazendo decisões sobre política de floresta. No Equador, cientistas do CIFOR estão mapeando as dinâmicas do extenso mercado doméstico nacional de madeira. Eles estão examinando como pequenos proprietários e serrarias participam desse mercado e identificando as barreiras que impedem algumas dessas pessoas de se engajarem legalmente no sistema. Para trabalhar com o programa, precisamos de recursos econômicos. Cuesta um valor de mais ou menos, acho que são como dois mil dólares para poder sair com o programa. E assim como por necessidade, às vezes nos toca cortar sem programa também. Aí sim cortamos um ou dois arbolitos para sostener a família. Os criatóricos são importantes atores em distribuição de floresta para esses mercados. E você tem um número importante de pessoas locais que dependem da floresta para fazer um trabalho. Então, qualquer ação que vai ser levada para os setores de floresta em esses países, eles têm que ter em conta os criatóricos. No extremo oeste do Brasil, pesquisadores estão analisando políticas inovadoras de desenvolvimento de baixa emissão de carbono que estão sendo implementadas pelo estado do Acre, uma região com uma longa tradição de uso extrativista da floresta. No Acre, a maior parte do desmatamento agora ocorre em pequenas propriedades. Por isso, uma grande iniciativa por parte do governo envolve dar aos agricultores incentivos e assistência planejada para aprimorar o bem-estar local e reduzir a pressão sobre a floresta ao mesmo tempo. Elas incluem suporte a formas sustentáveis de agricultura, pesca, criação de galinhas e manejo de produtos da floresta, como o açaí. Nós tínhamos que arrumar o meio de fazer o mesmo para o consumo, né? Nós tínhamos que precisar da mandioca, nós precisamos do feijão, precisamos do milho, precisamos do arroz. E se nós não queimássemos e não desmatássemos, nós não tínhamos como viver. Mesmo pagando multa de Ibama, mas nós não tínhamos outra saída, não sei. E os frangos são uma história viva, né? Ainda agora aí, nós comemos um gordo, melhorou. O roçado sustentável também melhorou, diminuiu muito o serviço, né? A piscicultura também melhorou, está melhorando, né? Tudo está melhorando, né? A pesquisa do CIFOL na Amazônia apoia o uso de incentivos combinado a medidas de gerenciamento e controle como formas efetivas de combater o desmatamento. É importante juntar uma mistura de política que também pode enviar algumas caras e não só a estratégia que você usa para combater a deforestation. E isso tem muito poder, porque as pessoas não podem ser punidas se não têm alternativas. Você só pode dar as pessoas os feijos que não podem pagar. Na fronteira do Peru, mais pesquisadores do CIFOL estão tentando descobrir que impacto a extração de madeira de castanheiras tem sob a produção de castanhas do Pará e, assim, ajudar a orientar políticas mais inteligentes que permitam usos múltiplos e sustentáveis da floresta. Também vemos aqui as madeiras também. Este ano é disposto a trabalhar porque também necessitamos algo mais para poder viver. O que nós falamos, sabe, senhorita, é onde não há castanhas. Assim, conforme que trabalham legalmente, não haveria problema. É não que a fonte é claro ou que há há muita overharvestimento, mas há sempre um efeito. A origem do que este teste é que não há data para informar a política ou informar a best-práctita. E, você sabe, se tivermos no efeito, negativo ou positivo, o resultado é promovido a melhor uso. Eu acho que CIFOL's research é importante because we are going out and trying to look at these processes of development in forest landscapes from a different perspective. So, it isn't just about the needs of industry. It isn't just about the needs of indigenous people or the needs of colonists or urban populations that may want to maintain a forest landscape. You have to look at the multiple demands and needs for forms. CIFOL SINGER CIFOL SINGER CIFOL SINGER CIFOL SINGER Legenda por Sônia Ruberti